Ninguém espera ficar doente, mas estar pronto para urgências é indispensável. A Unimed Maranhão do Sul trabalha para cuidar de você. Com um design moderno e tecnologia de ponta, os apartamentos proporcionam ao paciente e seu acompanhante conforto, segurança e privacidade, para que a recuperação seja rápida e eficaz. Além disso, o ambiente é amplo, bem iluminado e preparado para receber acompanhantes ou pacientes que estão com a mobilidade reduzida. Contamos ainda com equipe médica e de enfermagem especializada oferecendo atendimento personalizado e cardápios adaptados para necessidades alimentares individuais. Se precisar, já sabe com quem contar.